Olá, olá você! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e hoje, dando continuidade ao nosso especial do Oscar 2019, né? Tá chegando aí a premiação. Hoje eu vou falar sobre mais um filme que é um dos campeões de indicações desse ano. Eu estou falando de A Favorita, filme que tá com nada mais nada menos do que 10 indicações ao Oscar. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar pra todo mundo. Isso é muito importante. E se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, beleza? Vamos nessa! A trama do filme se passa durante o século XVIII e a gente acompanha a história da rainha Anne, a rainha britânica, que é uma mulher excêntrica, cheia de conflitos, de traumas. E devido a isso, a sua amiga Sarah governa o país em seu lugar, além dos bastidores, até o momento em que chega lá no castelo a serva Abigail, né? Que com a sua chegada vai modificar todas aquelas relações. O filme é dirigido pelo grego Iorgos Lantinos, que é um diretor que vem conquistando a crítica e criando uma legião de fãs. É um diretor muito talentoso que já fez filmes ótimos como O Lagosta, O Sacrifício do Servo Sagrado. Então é um diretor bem autoral, ele tem um estilo bem próprio de fazer filmes. Esse talvez seja o seu filme mais acessível. Pra quem não tá acostumado com o cinema do Lantimos, vai achar esse filme um tanto estranho. E essa estranheza se dá justamente porque, embora o filme seja um filme de época, que retrate personagens reais, mas é uma versão estilizada daquela realidade. É como se fosse uma caricatura daquela realidade do século XVIII. A gente percebe isso em toda a técnica do filme, nos elementos cênicos. A fotografia do filme é um exemplo disso. Como a gente tá vendo uma visão distorcida daquela realidade, o Lantimos utiliza em muitos momentos uma lente grande-angular, que é aquela lente que dá aquele efeito olho de peixe na imagem, aquele efeito arredondado da imagem, a gente vê a imagem toda, porém arredondada. Então ele distorce aquela realidade. O design de produção também é todo estilizado, tem até alguns elementos modernos, os figurinos também são bem estilizados e até um pouco modernos. Tem uma personagem que usa calça em alguns momentos e o figurino, na maioria das vezes, fica entre o branco e o preto, fazendo esse contraste. E o roteiro do filme é excelente. É um roteiro sarcástico, um roteiro com diálogos excelentes. Os diálogos desse filme são um show à parte. Ele tem um humor ácido, sarcástico e até mesmo sem pudor. O conteúdo temático do filme também é muito legal, porque ele aborda temas bem atuais e, no geral, é um filme sobre poder. Poder nas suas mais variadas formas. E, principalmente, sobre o empoderamento feminino. É um filme todo centrado em mulheres, nas personagens femininas. Elas são o centro da narrativa. Não é à toa que o filme coloca a sua história no século XVIII, que era uma sociedade ainda mais machista do que a atual, onde os homens dominavam ainda mais. Mas é interessante perceber que o filme retrata esses homens como uns verdadeiros babacas. Eles são retratados como uns imbecis mesmo. Outra questão muito interessante que o filme traz e que a gente pode conseguir fazer um paralelo com os tempos atuais do que a mulher tem que fazer, dos sacrifícios que ela tem que fazer, das estratégias que ela tem que utilizar para conseguir se empoderar, para conseguir ter algum valor dentro da sociedade. Ainda que isso cobre um alto preço. Então, o filme vai discutindo sobre relações de poder, política, empoderamento feminino, gênero. Então, são temas muito relevantes. Mas, no geral, é um filme sobre o poder das mulheres. E por falar nisso, que mulheres, gente? Que elenco feminino foda! A Emma Stone está aqui no que eu considero a melhor atuação da carreira dela. Sério, eu gosto muito dela, acho ela muito talentosa, mas aqui ela está muito bem. A Rachel Weisz... É a Rachel Weisz, né, gente? Essa mulher é uma deusa. Eu adoro o trabalho dela, adoro tudo que ela faz. E ela está, como sempre, divina. Ela rouba a cena sempre que ela aparece. Mas o filme é mesmo da Olivia Colman, que faz a rainha Anne. Nossa! Meu Deus! Que mulher! Que atuação! Mais do que merecida a indicação ao Oscar de melhor atriz. E Glenn Close, que me perdoe, eu quero um Oscar para a Olivia Colman. Ela consegue transmitir toda a perturbação da sua personagem. Ela vai do drama à excentricidade, à loucura, de uma forma tão competente, sabe, gente? Se tem alguma coisa que eu teria para reclamar do filme, eu acho que é com relação ao tempo. Acho que uns 10 minutinhos a menos ali não fariam mal a ele. Enfim, A Favorita é um filme diferente, original, imprevisível, porém maravilhoso. É um dos meus favoritos ao Oscar desse ano. E é por isso que a minha nota é 9. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que você achou de A Favorita. Eu quero saber a sua opinião, beleza? Um grande abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.